Oi pessoal, vou escalar o Morro da Pedra Branca com algumas amigas e resolvi fazer um vlog aqui para o canal, para vocês verem toda a aventura, porque eu sei que vai ser muito da hora e eu estou muito animada, sempre que subi lá e... Ai gente, já deixa o like aí, se inscreve no canal se não for inscrito, para acompanhar todas essas aventuras, esses vlogs inusitados, que do nada eu faço um vlog, enfim. Aqui a gente está de bike e as meninas já foram seguindo ali. Ai meu Deus, está muito frio, não tem ninguém na rua. Olha a polícia ali passando. Tchau! Partiu nós quatro nessa aventura. Eu sou uma caca velha, a gente está na minha bicicleta... Oxi, percebemos que você é velha mesmo. Ô, ônibus! Você que falou! Dá pra você voar, ônibus! Menina, mas está tão fácil! Ai, eu estou com medo. É burro! Isso é um burro! É um burro! Que medo da gente aparecer naqueles noticiários, tipo, jovens encontradas. Depois de três dias, o corpo ainda é composto. Eu estou fazendo ela no postagem no canal da... Sei lá, ela quase bateu. Essa ruim de roda, rodadura, e vai deixar nós só. Eu sou descapellada. Chegamos no brejo e estamos indo em direção à pedra branca, parece. Agora são umas quatro e quarenta por aí. Eita, como é animada! A pracinha do brejo. Ó, o Gabi quer comprar aquele lote ali, ó. Se vocês quiserem comprar, o número está ali, ó. A última locação, entendeu? Assim, tem o lote na esquina e a padaria já está aqui. Você acorda cedinho. E já vai o quê? É, você pode até pedir para entregar lá, né? Que não cobra nem frete. Exatamente. Não é fácil. Ó, vou entrevistar vocês. Essa daqui é a parecida. Bom dia, moça. Bom dia. Qual o nome da senhora? Senhora não, senhora não. Senhorita. Tá bom, dá uma passeada, igual. Tá bom, né, Vitor? Como se ela grava, essa menina? Uai, gente, é uma recordação. Daqui a dez anos, quando vocês forem lá no meu canal, vai estar lá esse vídeo. Gente, já está quase clareando, gente. É cinco horas. Estamos aqui no brejo ainda. E aí? A gente tinha de mexerinho. A gente tinha de mexerinho. Olha, gente, é muito íngreme. Eu já pensei. Caraca! Estou aqui as pedras. Vou botar lá em cima. Deixa eu subir agora. Não bebe pra daí, não. Gente, parou um pouquinho aqui, porque a gente está cansado. Ixi, está quase clareando. A gente está dividindo uma garrafinha só, porque a gente esqueceu de trazer a garrafinha. Ana não está muito bem. Vai dar certo agora. Vai dar certo agora. Já chegamos, praticamente. Agora vamos continuar. A gente chegamos no topo agora. Ali a cidade. Gente, o pessoal já começou. Então bora, bora, bora. Chegamos na hora certinho. Vamos tentar gravar o pôr do sol. Tem muita gente passando mal, gente. Essas meninas Nutella ali. Não sabe se falar. Vem o Manny. Você está dando o Manny. O brejo. E ali a cidade, olha. Olha que lindo. O pessoal está ali já. Cuidado para você não cair, Dani. Eu sou, Elias. Cuidado para você não cair, serias de Deus. Corajoso demais. Olha, já deitaram ali, ó. Nível de preguiça. Olha o brejo como é que é grande. O pão nasceu do sol ali. É eco, não. É eco. Quer ver? Bostinha. Fica certo. Bostinha. Bostinha. Alto, Lala. Ué. É? Silêncio, gente. Bostinha. Fala outra coisa. Cara, vai ficar com o setetuba. Aham. Ei, gente. Você está gritando. O que está acontecendo naquele bolo ali? Olha que legal, gente. Amanheceu bastante. E lá fora, até. Já são seis horas, se não me engano. Nossa, está muito duro. Olha que linda. Esse sol aí está muito com pastel de cheiro. Está muito chique, não está? Meu casamento vai ser o seu horário. Vocês topam vendo o meu casamento esse horário? Uhum. Vendo o nosso... Vou que sobra mais comida. Vamos acordar bem cedo para ficar com cara de sono. É. Amassada. Não, a gente, no caso, a gente é melhor. Não vai. Quando a gente finalmente veio, o sol não aparece. Deixa eu pedir que está distraída. O clima muda demais. Uh, achei uma garrafinha, Gabi. Não, não deixa eu te... Ah, que rapinha. Que golca daí. Mas vem aí que eu coloquei. Oh, não foi. É, coloquei não. Ah. Por tanto, o que foi? Quem é que foi? Sei lá. Meu Deus. Meu Deus. Olha isso. Tem uns barulhos de bicho. Uau. Eu sou um. Será que é um elefante? Não é. Será que é o que... Já estamos descendo. Tive que mudar de celular porque o meu descarregou. E estamos aqui tentando descer essas grutas. Olha que triste, gente. Muito perigoso. E é bem alto e íngreme. Ai, gente. Muito perigoso. Olha, gente. Achei um pé de algodão aqui. Vou catar aqui um pouquinho porque eu preciso limpar minha unha. Olha, gente. Algodão. Que legal. Pé de algodão. Chegamos aqui embaixo. Vamos ali buscar nossas bicicletas que estão na casa do moço. Olha o paredão, gente. Que é enorme. Nós estávamos mais ou menos por ali. Muito grande. Viemos pegar nossas bikes. Foi isso, pessoal. Até o próximo vlog. Espero que vocês tenham gostado. Acabamos de chegar. E agora vamos para a escola. Então, deixa o like e se inscreve no canal também. Um beijo para todos vocês. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.